Olá, bom dia para você. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A equipe econômica anunciou agora há pouco a definição para as metas de inflação para 2019 e 2020. A medida foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional. O repórter João Pedro Neto acompanhou esse anúncio no Ministério da Fazenda e de lá traz ao vivo os detalhes para a gente. Oi, João Pedro. Oi, Renata. Bom dia a você, bom dia a todos. O Conselho Monetário Nacional anunciou agora há pouco que a meta central de inflação a ser perseguida pelo país será de 4,25% em 2019 e de 4% em 2020. Essa é a primeira redução anunciada para a meta de inflação desde 2005, portanto, há mais de 10 anos. O intervalo de tolerância para a inflação está mantido em 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, o que significa que a inflação será cumprida, que a meta de inflação será cumprida se a inflação ficar 1,5% acima ou abaixo do centro determinado. A inflação, a meta de inflação para 2018, como eu falei, vai ficar, está mantida também para 2018, ela está mantida em 4,5%. Atualmente, Renata, a inflação no acumulado de 12 meses, ela está na casa, gira na casa dos 3,6%, portanto, abaixo do centro da meta. Esse anúncio, feito agora há pouco, também teve uma outra informação, o Conselho Monetário Nacional informou que, a partir de agora, a meta de inflação será divulgada com 3 anos de antecedência e não mais 2 anos antes, como acontecia até agora. Essa determinação, inclusive, já foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira em um decreto presidencial assinado pelo presidente Michel Temer. Nesse anúncio, feito agora pela manhã, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o governo busca uma convergência gradual das metas de inflação do Brasil para padrões internacionais. Vamos ouvir o que ele falou. Nós estamos, com isso, fixando uma convergência gradual das metas a índices para índices internacionalmente consagrados e estabelecidos. E estamos, ao mesmo tempo, ancorando, mais uma vez, não só as expectativas, mas assegurando uma trajetória cada vez maior de crescimento no produto potencial. Portanto, meta 4,25% em 2019, 4% em 2020. Eu acho que nós estamos caminhando bem na expectativa de inflação. Obviamente, quanto mais reformas, quanto mais ajustes, quanto mais rápido tiver, melhor para a economia brasileira. Mas nós identificamos que essa trajetória definida hoje é uma trajetória gradual, consistente e sustentável, já levando em consideração a situação que nós vivemos hoje. Acho que a inflação está caindo, ela tem surpreendido para baixo, a inflação tem sido difundida. Uma parte da queda é um choque positivo, um choque positivo de alimento, que contribui para uma inflação menor esse ano. E significa que nós, dada a nossa forma de reagir, que não é reagir ao impacto primário dos choques, nem para cima, nem para baixo, nós vamos reagir ao impacto secundário, ao impacto desses choques no resto da economia, que é o que a gente está fazendo. E nós vamos agora ao Palácio do Planalto, porque daqui a pouco o presidente Michel Temer participa da cerimônia de um ano da Lei de Responsabilidade das Estatais. A repórter Thaísa Dias traz as informações para a gente. Vai Thaísa! Olá Renata! Nessa cerimônia que começa daqui a pouquinho aqui no Palácio do Planalto, vão ser apresentados os avanços nesse primeiro ano da Lei de Responsabilidade das Estatais e também um balanço das empresas públicas no primeiro trimestre deste ano. Essa lei estabeleceu regras para a nomeação de dirigentes e conselheiros administrativos das empresas públicas e proibiu que os postos de direção fossem ocupados por pessoas com atuação partidária. Essa lei também estabeleceu um período de 36 meses de quarentena para que pessoas que trabalharam em campanhas eleitorais ou foram dirigentes de partidos pudessem ocupar esses postos de direção. Mais cedo, Renata, o presidente Michel Temer esteve no Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Ele participou da cerimônia de abertura da 15ª Conferência dos Ministros da Justiça da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Ontem à noite, o presidente Michel Temer anunciou o nome da procuradora Raquel Dodi para assumir a Procuradoria-Geral da República, a PGR. Ela vai substituir o atual procurador, Rodrigo Janot, que termina o mandato de quatro anos em setembro deste ano. O porta-voz da presidência da República, Alexandre Parola, destacou que será a primeira vez que uma mulher vai comandar o Ministério Público Federal. O presidente da República escolheu a subprocuradora-geral da República, doutora Raquel Elias Dodi, para o cargo de procuradora-geral da República. A doutora Raquel Dodi é a primeira mulher a ser nomeada para a Procuradoria-Geral da República. E também ontem à noite, depois de uma sessão de mais de 13 horas, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado o projeto de reforma trabalhista enviado pelo governo ao Congresso Nacional. A proposta teve 16 votos favoráveis, 9 contrários e 1 abstenção. Agora o projeto segue para análise do plenário do Senado na próxima semana, onde deve ter pelo menos 41 votos para aprovação. Esse projeto de reforma trabalhista estabelece, entre outras medidas, a possibilidade de parcelamento das férias em até 3 períodos ao ano, regras para a realização de trabalho em casa e também o aumento da multa paga pelo empregador que não registra o empregado. Renata, é com você. Obrigada, Thaisa, pelas suas informações. Bom trabalho para você aí no Palácio do Planalto. E o repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com a transmissão ao vivo da cerimônia de um ano da Lei de Responsabilidade das Estatais ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está disponível na nossa página na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.